É isso aí pessoal, domingo 22 de abril de 2018, estou aqui em Santos, no Valongo, um dos meus lugares preferidos, como vocês podem perceber, para fazer vídeos. E olha só quem está chegando, o bonde português, o bonde 224, que é o bonde do porto. Então, a maioria de todos os armazéns de café, o bonde reboque, porque agora não tem quase grande maioria de sacas de café, o café desce em containers, ou então em vagões da ferrovia. Interessante, né? Ou seja, não é apenas um passeio de bonde, é um passeio monitorado. Isso aqui vai ser um vídeo rápido, só para mostrar aqui uns aspectos, como eu já fiz vários vídeos aqui, mas só para a gente não perder o hábito. Olha, um dia de céu azul, bonito. E eu queria agradecer a você que sempre conversa comigo, manda mensagens, comentários aqui no YouTube e também no blog, muito bem, tv.blogspot.com, que é um blog que tem, você pode também acompanhar com os vídeos. Aqui é a estação da São Paulo Railway, foi inaugurada em 1867, agora eu não erro mais, porque antes eu sempre errava a data, mas 67 é o ano do meu nascimento, só que 100 anos depois, né? E é uma construção aí, bastante interessante. E aqui, o atual Museu Pelé, que era a antiga intendência do Porto de Santos. Já falei várias vezes sobre isso, mas apenas para a gente não deixar... Vocês podem olhar que tem vários vídeos aí que eu falo sobre esses aspectos, né? Ali tem o Vovô Sabe Tudo, que ele dá orientações sobre os bondes. Bom dia! Tudo bem? Sim. Como é que estão aí os bondes? Estão tudo correndo sob controle? Está. Ah, então está certo. E aqui você, quando vem aqui, também tem aí uma oportunidade de ter, de comprar alguns artesanatos e coisas da população. E ali também temos, além do Museu Pelé, se você pode conhecer, né? O Museu Pelé, mas além do Museu Pelé, tem a venda dos bilhetes, né? Das passagens, do bonde, enfim. E tem toda uma estrutura. Já vim aqui muitas vezes. É uma opção que você também tem de uma lanchonete, né? E uma lojinha. Já vim aqui. E aqui temos ali a sala, justamente, do Museu Pelé. O Museu Pelé, ele, na verdade, ele, vou ser bem sincero, ele sofreu uma baixa, porque muitas peças que foram doadas para o museu, eles, elas foram, vamos dizer assim, retiradas do museu, que deu uma, foi uma espécie de banho de água fria aí, para a ideia inicial do Museu Pelé. E aqui temos o Santuário de Santo Antônio do Valongo, que é aqui. É uma igreja antiga, né? O terreno, inclusive, ela também comportava, vamos dizer assim, onde é a estação de trem. Então, teve que ser desapropriado e tudo mais. E aqui, a Rua São Bento. E por aqui, os trilhos do bonde, conforme vocês podem ver. Né? E aí, interessante. E aí, tinha uma coisa, o bonde de Santos, justamente, faz esse caminho aqui, desde o ano 2000, ou seja, já há 18 anos. Né? Bastante tempo, né? E esse casarão aqui, lógico, ele é do século XIX, ficou muito tempo sendo reformado para, justamente, criar esse museu. Existe um certo incentivo para a construção, para a manutenção desses prédios históricos aqui em Santos. Né? Como, justamente, uma área importante. Bom, dei uma volta na quadra com vocês, para mostrar como é que funciona. Vocês veem que não há muita gente, por quê? O comércio aqui, o centro de Santos, o comércio abre durante a semana. Final de semana, domingo, não abre. Assim como as empresas, né? Voltadas com transporte, tudo mais. Financeiro, então, fica tudo meio que vazio, né? O atrativo em si seria o Museu Pelé e o Bond, além do Monte Serrar. Mas, fora isso, e o Museu do Café também, na Bolsa do Café. Mas, é isso aí. É isso aí, pessoal. Valeu, grande abraço, nesse dia 22 de abril de 2018. E, obrigado pelo seu comentário e pela curtida aí, valeu? Grande abraço e até a próxima.